salve negada tarjado por cá para mais um vídeo hoje estamos com Fiat Argo 1.0 eu vou fazer um vídeo sobre ele mas não será esse vídeo aqui para fazer esse vídeo sobre outro assunto aproveitando para gravar com o celular estou com o celular hoje estou sem a câmera deixei a ventosa em casa também não vou filmar com a câmera hoje vou filmar com o celular que é 9 meses atrás eu comecei a fazer esses testes e abandonei esses testes com a câmera aqui e 9 meses, 10 meses atrás estava fazendo bastante vídeo assim e abandonei agora eu comprei um suporte para celular para gravar aqui porque o meu outro suporte eu gravava com a câmera e agora eu quero ver como é que fica com o celular vai ficar legal ou não vou deixar o lente desse suporte na descrição esse suporte ele não precisa da chave 10 para apertar a porca tem dois tem um que precisa que dá em guidão que dá aqui no encosto de cabeça e você precisa de uma chave 10 para apertar duas porca esse aqui não ele tem uma garra e tem um mecanismo que você aperta com a mão mesmo é o lance esse não é telecine mas tudo que você encontrar no aliexpress ou no mercado livre da marca o lance ou telecine você pode comprar sem medo que é produto de qualidade eles são fera em acessórios para câmera então eu comprei esse tenho outro tenho esse também e estou testando ele hoje para celular mas eu quero falar hoje sobre o que? sobre viagem de PHBR sobre essas coisas deixa eu só ele está o som dele está meio está meio bafado o som né em 500 metros então pessoal GPS como vocês viram no vídeo de sexta-feira hoje é sábado vamos fingir que é segunda que é quando vocês vão ver esse vídeo aqui amanhã domingo eu vou editar esse vídeo deixar no youtube e na segunda eu solto ele eu solto ele então vamos fingir que hoje é segunda e que vocês viram o vídeo na sexta né quem não viu eu vejo o vídeo do Valdo atualizando esse GPS remotamente tá quem tiver interesse não quer sair de casa mora longe mora em outro estado em outro país fala com o Valdo que ele atualiza remotamente enfim então eu gosto de viajar com GPS pessoal dentro da cidade eu não uso muito né geralmente eu vou para lugares que eu já conheço pegue a rampa à direita em direção para o barco Ibirapuera e viria à direita eu geralmente eu ando por onde eu conheço Radar 60 deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui Radar 60 não deixa assim mesmo então por aqui por essa cidade eu não uso não tá imagina ficar o dia inteiro com esse negócio aqui no ouvido da pessoa outra coisa a posição que eu uso o GPS é nessa posição aqui ó tá em direção para o barco Ibirapuera e viria à direita tá meio encoberto aí porque o Argo ele tem esse ressalto aqui ó aí o GPS o vidro vai até mais embaixo e aonde eu ponho aí talvez não apareça bacana aí mas é aqui do lado esquerdo então pessoal eu uso muito o GPS para viajar gosto muito me sinto até um peixe fora d'água quando eu estou sem GPS na BR porque eu gosto de ver o traçado da rodovia né principalmente a noite Radar 50 se a reta é muito longa se dá para ultrapassar na tracejada como dizia o Rodrigo Nojeira não tem assim a direita é então eu eu sinto uma segurança a mais usando o GPS entendeu obviamente que ele vai te auxiliar muito mais na questão de radares e tal e os mapas novos que tem né o traje é tudo mas eu prefiro usar assim é para a direita em direção para a rua e acima a Dureira outra coisa que eu não faço pessoal é planejar rota eu não faço traçado de rota no GPS eu vou assim ó sempre viajei assim tá pessoal não é coisa de agora não é criticando ninguém que faz isso acho que a pessoa tem que fazer o que é mais confortável para ela para mim é assim eu chego eu saio de São Paulo quando eu vou para Belo Horizonte já volto lá Belo Horizonte roda aí quinhentos e poucos quilômetros nosso cara aqui andava nesse carro para a direita em direção para a Avenida Ibirapuera e mantenha-se à esquerda acho que ele fumava hein fedor de cigarro da porra enfim bota Belo Horizonte quando está chegando em Belo Horizonte bota Montes Claros chegando Montes Claros bota Salinas e assim até chegar lá em Pernambuco tá e uma coisa que eu gostei muito da última viagem que eu fiz com o GPS com esse GPS foi o comando de voz eu não tirei o mapa South America tá eu fui direto fui e voltei com South America não usei o track source por incrível que pareça né e deu tudo certo eu não queria perder o comando de voz aí eu utilizei o South America direto deu certo ele só se atrapalhou um pouquinho em Alagoas antes da BR em 700 metros mantenha-se à direita em direção para a Avenida em Dianópolis ele mandou pegar uma rodovia lá nada a ver com nada mas como eu já sabia eu segui em frente aí andou mais um pouco ele atualizou e seguiu a rota normal mas ele foi de boa tá foi e voltou de boa não tive grandes problemas com o South America não né o track source é batata é o track source é batata você bota ele você se despreocupa que o bicho faz o o rastreio completo da rodovia aí sem se perder é top enfim o GPS tem muitas opções pode colocar vários mapas mantenha-se à direita em direção para a Avenida em Dianópolis ok Garmin diga um comando localizar cidade qual é a cidade em Brasil? Guarujá Guarujá você disse Guarujá? 1 selecionar o número da linha 1 você gostaria de iniciar a navegação? navegar iniciar nova rota ou adicionar a rota ativa iniciar nova rota radar 60 então é isso aí, tá vendo pessoal? essa comodidade em 900 metros pegue a rampa à direita esse tipo de comodidade que me interessa nesse GPS entendeu? você não tira a mão do volante você não fica se estressando digitando porcaria nenhuma em 700 metros pegue a rampa à direita e mantenha-se à direita também parar para digitar não vai te atrapalhar mais que 1 minuto ou 2 né pessoal? mas eu não gosto é uma coisa que me incomoda sou chato para essa tipo de coisa então o comando de voz é uma coisa que eu não quero perder quando eu estou na estrada estou chegando em Belo Horizonte eu já chamo ele no comando de voz mando para Montes Claros quando eu vou lá pela rota dos ninjas dos apartamentos e assim sucessivamente então é isso e aqui ó, ele está bem numa visão num ângulo de visão bem legal comigo que eu não preciso nem desviar a tensão daqui ó não preciso desviar a tensão daqui ó eu só dou uma olhadinha para ele aqui já vejo, já ganho tudo aqui sem precisar estar virando o negócio para lá às vezes o pessoal põe ali ou põe aqui entendeu? esse é um ângulo que eu acho legal desde que eu usava o C4 que eu colocava ele aqui ficou excelente show de bola mesmo e é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado se gostou deixa o like para fortalecer atualize seu GPS antes de viajar tá? sempre com o mapa atualizado tudo é excelente tá? a base atualizada e é isso se você puder comprar um GPSzinho mais moderno invista na sua segurança no seu conforto e vale muito a pena investimento nunca é demais beleza? grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau